Olá, meus amigos, eu sou Cristiano Reckert, secretário de gestão no Ministério da Economia e hoje eu queria falar com você que é gestor em estado e município que recebe recursos da União sobre o modelo de excelência em gestão em transferências voluntárias, o MEG-TR. O MEG foi desenvolvido pela Fundação Nacional da Qualidade e vem sendo aplicado com sucesso a sua várias décadas, tanto em empresas privadas quanto em órgãos da administração pública. Nós trouxemos esse conceito e adaptamos a realidade das transferências da União com o objetivo de prover você, do estado, do município, como uma ferramenta de melhoria da governança e da sua gestão para que você tenha mais capacidade de bem executar os recursos que você recebe. Ele é baseado num autodiagnóstico em que você perpassa várias dimensões relacionadas à governança e gestão e, a partir daí, identifica onde estão as suas lacunas e pode traçar um plano de melhoria. Não deixe de conhecer o MEG-TR e aplicar no seu município. Na Rede Mais Brasil, nós estamos à disposição para ajudá-los. Música